Música Mais de 50 anos depois, o Brasil volta a sediar uma Copa do Mundo de Futebol. A bola vai correr os gramados de 12 cidades brasileiras de norte ao sul do país. E o pontapé inicial vai ser dado em São Paulo, a sétima cidade mais populosa do planeta. No dia 12 de junho, todos os olhos vão estar voltados para o Itaquerão, palco do jogo de abertura Brasil e Croácia. Mas na capital paulista não é só bola no pé. A cidade se preparou para receber quem vem de fora e a expectativa para o Mundial é grande. Esse aqui é o marco zero de São Paulo. Indica o centro geográfico de uma cidade mundialmente conhecida como importante polo econômico, cultural e político. Tudo começou 460 anos atrás, quando padres jesuítas fundaram uma vila. E monumentos até hoje mantêm essa história na realidade de paulistanos e turistas, como é o caso da Catedral da Sé. 1 milhão e 200 mil turistas brasileiros, além de 258 mil de outros países, devem visitar a capital paulista durante o Mundial. Mais de 200 placas, como essa, estão instaladas em monumentos para guiar os visitantes. Possuem textos em português, inglês, espanhol e também o QR Code. Por meio do smartphone, o código leva a um site na internet com mais informações sobre o local. Turistas de 186 países adquiriram ingressos para essa Copa. Esse investimento que eles fazem gera riqueza, gera empregos e dinamiza não apenas as economias das cidades sérias, mas também das cidades que vão ser visitadas. O mercado municipal, mais conhecido como Mercadão, é parada obrigatória na capital. Opções não faltam. Ervas, especiarias e temperos para todos os gostos. O Felipe trabalha aqui nessa banca do Mercadão e já tem até ingresso para assistir um dos jogos da Copa. Qual é esse jogo? Como é que está a expectativa, Felipe? A expectativa é muito grande. Estou esperando o jogo da semifinal aqui na Arena Corinthians. E se conseguiu liberação fácil, Amaury, você que é o gerente dele, conta aí como é que foi essa história. Não, não, está liberado, ele vai poder assistir o jogo e espero que ele venha dar sorte, né? Que o Brasil venha ganhar na semifinal. São tantas delícias que até Miss abandona a dieta e mandam um recado para a seleção. Para o Brasil! Para quem pensa em atividade física e contato com a natureza, o Parque do Ibirapuera é uma boa pedida aqui em São Paulo. Um exemplo é essa turma aqui de corredores. Já tem até quem se preparou para a Copa do Mundo, né Maria? O que você já comprou? Eu comprei o kit de Copa, veio o boné, camiseta, uns apitos, estou pronta. E o Doroteu mora lá perto do Itaquerão Estádio, que vai receber a abertura dos jogos. O que você já percebe de melhorias na sua região? As ruas, limparam as ruas todas, fizeram viadutos e está muito legal lá. E a Ilda está na expectativa também do Mundial, né? Como é que vai acompanhar os jogos? Acompanhando junto com a família, em casa, comendo uma pipoca. Bacana. Professor, e nos dias do Mundial já faz aí quatro copas mais ou menos, né? Isso. O professor é professor da turma de corredores, libera o povo, não libera? Como os jogos são à tarde, e o nosso treino é justamente à tarde, eu dispenso o pessoal, para assistir em casa, com a família, outra história, né? Bacana. Então, todo mundo torcendo para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Vai dar Brasil? Vai! Fim do expediente, momento do happy hour, e se o dia é de partida, de futebol, aí a combinação fica perfeita. Nada melhor que vir para o bar e acompanhar os jogos com os amigos. É o caso do Marcelo e do Nilson, e na Copa do Mundo não vai ser diferente. Nós teremos a tradição, todos os jogos aqui. E Nilson, você acha que a torcida brasileira vai ser um reforço, então? Com certeza, a nossa torcida é o 12º jogador. Seu Edmilson também frequenta o bar, e uma combinação é sagrada. Seu Edmilson, qual que é a boa pedida aí, quando o senhor chega para poder acompanhar? A cerveja, o amendoim, né? É? E o amendoim e a cerveja é uma boa combinação? É, o amendoim e a cerveja é uma boa combinação, né? Vira gosto e tal. O mercado está atento. Só essa indústria recebeu financiamento público federal de 25 milhões de reais, para aproveitar a Copa, aumentar a produção e ainda exportar para a América do Norte. Acho maravilhoso o que a Copa do Mundo vai estar oferecendo de oportunidade para nós, brasileiros. Na 25 de março, tradicional comércio de rua na capital, as lojas já estampam as cores do Brasil. Tem corneta, balão, apito e falta pouco para todo mundo torcer pela seleção, assim como a Lidiane. Adoro torcer para o Brasil. Não sou muito de futebol, mas quando é seleção, estou lá de blusa amarela, já comprei a minha.